Olá pessoal, Mari Bentecourt falando aqui de Vitória da Conquista na cobertura do segundo turno. Tem uma informação, uma hora aqui, do Tribunal Regional Eleitoral sobre o afastamento de um mesário por conta dele ter infringido a lei eleitoral com relação à apologia política. Ele publicou uma foto na rede social aí de dentro da sessão, o que é proibido pela legislação eleitoral. Esse caso ocorreu na Escola Municipal Freio Serafim do Amparo, no bairro Vila Serrana 3. A gente está aqui falando do Centro Integrado Navarro de Brito, Centro Integrado de Educação Navarro de Brito, que é o maior colégio eleitoral de Vitória da Conquista, que tem 8.037 eleitores aptos a votar em 17 sessões. A movimentação aqui está maior do que em outros locais que a gente já visitou aqui na cidade. E, segundo, foi informado pelo Emanuel Soares da Silva, que é coordenador de colégio eleitoral aqui da 39ª Zona, ele informou que teve apenas duas ocorrências com relação às urnas eletrônicas, que elas foram substituídas por conta de problemas no software. Então, houve só essas ocorrências aqui no maior colégio eleitoral de Vitória da Conquista. E, segundo, foi informado pelo Emanuel Soares da Conquista, que é o maior colégio eleitoral de Vitória da Conquista.